Hoje eu vou estar passando essa coelhinha, que é pra fazer naninha de bebê, tá? Você pode estar usando o material que você achar melhor, como soft, microsoft, push, microfibra, tá? O que você achar melhor. Aqui eu fiz na malha, tá? Essa malha aqui é uma malha de algodão, que é a ribana, e aqui é a malha cardada, também algodão, tá? Você pode estar usando, que nem o folha material que você quiser, ou também a malha, que é aquela PV, que é a malha fria, tá? Bom, então aqui eu só fiz a simulação, porque essa partezinha aqui, que é a base da naninha, eu já passei no canal como fazer, e também tem vídeo de outras artesãs ensinando a fazer, tá? Você pode estar olhando, e a base também, você faz o tamanho que você achar melhor. Esse daqui, eu cortei ele de 36 por 36, né? É, coloquei direito por direito, né? Costurei em volta, e fiz uma aberturinha, que é essa daqui, por onde eu virei a peça, e depois eu passei um acabamento aqui em volta, tá? Acabou ficando 35 por 35. Mas, geralmente, eu faço ela 40 por 40. O tamanho aí, você que escolhe como você achar melhor. Bom, esse aqui é os braços do coelhinho, essa parte da frente da cabeça, a parte de trás, essa partezinha aqui, ó, que ela é mais encurvada, vai ficar na lateral, a reta atrás. E as orelhinhas, só isso. Bom, então, aqui, no meu tecido duplo, que é a malha ribana, que eu tô usando, essa malha de algodão, eu coloquei aqui, tá duplo, né? Aqui, no caso, direito com direita, que a malha tá no avesso, eu risquei a partezinha da cabeça, da frente, e a de trás. Para fazer as orelhinhas, eu peguei aqui duas vezes, né, a malha, que é a malha ribana e a malha cardada, as duas de algodão. Se você preferir, você pode pôr uma estampadinha, tá? Então, no lugar do rosa, estampada, ou as duas da mesma cor. Bom, coloquei aqui uma orelhinha, risquei, risquei a segunda orelhinha, tá? Para fazer os bracinhos, dobrei no tecido, que ficou direito com direito, Eu coloquei o molde aqui em cima, e risquei. Cortando essa partezinha, que eu vou formar a mãozinha de outra cor, tá? Mas, se você quiser fazer todo na malha de uma cor só, tudo bem. Que ficou assim, ó, duas partes. Então, primeiro, eu vou passar aqui a máquina, né? Vou fechar essa partezinha de cima. E eu tenho aqui dois pedacinhos do tecido, que eu quero que fique a mãozinha, tá? Para dar a impressão que ele tá com uma roupinha. Então, aqui eu cortei um para cada lado. Primeiro, eu vou passar a costura aqui em cima. Passei aqui a costura, ficou isso aqui, olha. Tá? Então, agora, eu vou vir com essa partezinha da malha, vou colocar aqui direito com direito. E vou costurar, olha. Vou costurar esse lado, mesma coisa. Eu vou fazer costurando esse lado aqui. Então, eu passei a costura dos dois lados, que ficou esse aqui, ó. Eu vou voltar, né? Centralizar aqui as partezinhas do tecido. Olha, vou centralizar. Vou colocar o molde aqui. Nossa, a partezinha que tá dobrada. E vou riscar, né? As duas partes já risquei desse lado e desse. Então, agora, eu vou acompanhar aqui. Eu reparei a costura e eu vou costurar total. Depois, a gente faz uma aberturinha pra virar a peça. Já passei a costura total. Agora, eu vou recortar. Corta próximo da costura, não muito, mas próximo. Aqui, você pode dar uns piquezinhos pra facilitar na hora de virar a peça, tá? Então, agora, é só recortar. Tirando bem aqui, ó. Depois, dá defeito na peça. Vai ficar isso aqui, ó, tá? Então, aqui já ficou a mãozinha e como se ele estivesse com uma roupinha. Vou fazer uma aberturinha aqui no meio pra virar a peça. Pode fazer uma aberturinha pequena. E vamos empurrar as mãozinhas. Sai aqui, ó, na abertura. Mesma coisa pra esse lado. Empurra aqui a mãozinha. Pronto. Então, aqui já está pronto o bracinho do coelhinho. Então, agora, é só colocar enchimento, ó. Eu põe o enchimento mais na mãozinha e menos aqui no bracinho, que é pra dar o movimento. Ó, só pegar aqui, ó. Essa partezinha aqui eu dei a marcaçãozinha aqui da mãozinha, que é essa marcação aqui, tá? Então, eu vou entrar aqui, ó, nessa abertura. Vou sair aqui mais ou menos onde eu quero. Vou trespassar. Entro aqui, ó. Entro aqui, sai desse lado, ó, e faço a outra mãozinha. Chegando aqui, olha, atrás, eu vou fazer um arremate. Puxo, tanto que eu quero, faço aqui um arremate. Entro aqui e escondo a linha, olha. Vou fazer a mesma coisa para esse outro lado. Entro aqui. Olho mais ou menos a altura que eu fiz esse, a largura. Sai aqui atrás, ó. Passa por dentro, sai aqui. E aqui eu vou fazer um arremate e esconder a linha. Então, aqui as mãozinhas do orelhinho tá pronto. Para a orelhinha, é, que nem eu falei, tá dupla. Então, agora eu vou costurar as orelhas em volta, deixando aqui embaixo, né, as aberturas. Já costurei em volta das orelhinhas. E agora, aqui na cabeça, eu vou fazer nessa partezinha da frente. Eu vou costurar aqui só na frente, deixando essa partezinha embaixo aberta e atrás. E essa partezinha da cabeça aqui, o mais, é, menos encurvadinho, eu vou passar uma costura aqui atrás. Agora, é só recortar. Então, eu vou recortar a partezinha aqui da cabeça, ó, que é a frente. Aqui eu recorto em cima do risco. E a partezinha da frente, a gente costura em cima do risco. Olha, então, essa é a partezinha da frente da cabeça. Agora, eu vou recortar a partezinha de trás. Vou recortar as orelhinhas. Agora, é só virar as orelhinhas. Também começando aqui da ponta. Vira a orelhinha, passa assim, ó, como eu tô fazendo a malha, ó. Você passa aqui a tesoura pra fazer um acabamento melhor. Passa dos dois lados. Ficando assim. Mesma coisa, eu vou fazer pra essa outra orelhinha. Aqui, se você achar melhor, você pode dar uns pontinhos pra dar uma ajustadinha aqui na partezinha de baixo, ó. Faz um franzinho. Nas duas orelhinhas. Agora, vamos centralizar. Essa é a partezinha da frente da cabeça. Onde tá essa costurinha, eu vou centralizar as orelhinhas. Então, aqui, ó, é o lado direito. O lado colorido, estampado, ou no caso aqui, o colorido, é pra ficar pra frente, você vai pôr ele assim, olha, tá? Então, aqui, você centraliza uma orelhinha, a costurinha do meio tá aqui, você centraliza a outra aqui, tá? A distância também, depois da costura, você é que vê o que você acha melhor. Eu dou um espacinho assim, olha, tá? Então, aqui, você pode vir agora e já passar a máquina ou prender com alinhado. Depois que você prendeu as orelhinhas, que vai ficar assim, olha, tá? Aqui é a partezinha direita, direita, né? Você centraliza a partezinha de trás aqui, olha, costura aqui da partezinha da frente com a costura de trás e vem passando uma costura, ó. Você põe a orelhinha aqui pra dentro, costura até chegar aqui embaixo e depois, olha, você centraliza também, põe a orelhinha aqui pra cá e costura até chegar aqui embaixo. Então, olha, eu centralizei, costura com costura, passei aqui e aqui. Depois, eu voltei e passei outra total pra ficar bem, com o acabamento melhor, tá? Então, agora, é só puxar aqui as orelhinhas e vamos virar a peça. Olha, vai ficar isso aqui, aqui é a partezinha da frente e de trás, ó. Agora, é só colocar enchimento. Essa malha, como eu falei, é uma malha de algodão, que é a ribana, mas ela estica um pouco, tá? Então, você vai pondo enchimento e vai acertando a peça. Depende do material que você fazer, né? Se for usar aí, ela vai dar um formatinho diferente. Por exemplo, essa malha, como eu falei, ela estica, mas, às vezes, se você for fazer com o material que não estica, aí, talvez, ela fique um pouquinho menor, né? Mas, aí, você pode dar uma crença tadinha no seu molde. Olha, vai ficar assim, com as orelhinhas. Agora, vamos fazer os orelhinhos. Eu tô usando aqui a linha P.2 fio. Vou fazer aqui um nozinho. Você centraliza a altura que você quer os seus orelhinhos. Você pode fazer a marcaçãozinha com o alfinete, pra centralizar. Depois, eu vou passando aqui, ó. Poucas vezes, coisinha pequena, olha. Vou fazer algumas vezes aqui, já pra formar os orelhinhos. Passa aí, coisa de umas seis, oito vezes, assim, ó. E vai bordando os orelhinhos. A malha, ela não fura, não é aquela que você vai costurar, ela faz furinho, tá? Então, você pode ir bordando, ó. Quando você achar que tá bom, o tamanho do olhinho que você quer. Aí, você desce, sai aqui embaixo, dá uma afundadinha nos olhos, ó. E faz um arremate, pode ser aqui na partezinha de trás. Puxa, segura, faz um arremate. A mesma coisa, eu vou fazer para o outro olhinho. Olha. Agora, eu vou fazer aqui a marcação, é, a fuça dele aqui, tá? Eu vou fazer na linha rosa, que é essa linha de bordar. Vou entrar aqui embaixo, sai aqui nessa altura, que eu quero a fuça. Aí, eu vou passar aqui umas duas, três vezes. Eu tô usando o dancinho também, que fica mais bruxo. E aí, eu vou fazer o dancinho também, que fica mais bruxo. Vou entrar aqui, ó, com a linha marrom, que é a linha pês-ponto. Vou fazer aqui a marcaçãozinha da boca, ó. Começando aqui bem no início da... Por baixo da fuça. Desça um pouquinho pra marcar a boca. Já volto aqui do lado, olha, onde a gente vai fazer... Olha, desci aqui. Vou fazer aqui a barbixa dele, né? O bigode do coelho. Então, é só passar três vezes, ó. Volto aqui, próximo. Três vezes. Aqui, eu vou descer. Se eu tivesse a linha suficiente, eu já passava do outro lado e fazia o outro lado. A minha tá pequena, então, vou fazer um arremate e vou começar de novo. Aí, aqui, é só olhando a distância e fazer a mesma coisa desse área. Eu já fiz a barbixa dele aqui, o bigode do coelho. Então, agora, eu vou fazer aqui uma linha arro pra fazer um acabamento. Fechar essa parquizinha aqui embaixo. Vou fazer um arremate. Bom, então, agora, vamos pregar, né, na base da naninha. Então, aqui, a base tá pronta. Você pode deixar o rosa pra cima ou pra baixo, né? A cor, você faz como se achar melhor. Então, agora, aqui, eu vou centralizar em cima dessa abertura o bracinho e vou pregar essa partezinha na máquina, tá? Então, eu vou empurrar aqui o enchimento pra não atrapalhar. E essa partezinha aqui, ó, do tamanho da abertura, eu vou passar na máquina. Olha, então, eu já preguei aqui, ó, os bracinhos na base. Então, agora, eu vou com a linha, né, agulha, essa linha aqui, pesponto, que é um pouquinho mais forte, eu vou pregar a cabeça, né, nos bracinhos. Então, eu vou pegando só essa partezinha do braço, sem deixar sair desse outro lado. E vou fazendo em formato de alinhavo. Olha, vou começar aqui embaixo. Esconder aqui o nozinho. Aí, eu vou pegando a partezinha aqui do braço, olha. E daí, por diante, eu vou pegando a cabeça. O bracinho, olha. E vou costurando. Então, aí, eu vou dando volta, olha. Até chegar aqui, novamente, fazer um arremate. Olha. Arremate. Se você quiser pôr o prendedor de chupeta, antes de você pregar o bracinho, ou junto, você põe a fitinha pra passar a chupeta. E aqui, agora, eu vou fazer um lacinho no tecido e vou colocar. Você pode usar uma florzinha de tecido, uma decoração que você quiser, ou, no caso, deixar sem. O lacinho também eu vou costurar. Pregar ele aqui pra ficar bem fixo, então, eu já vou costurar ele. E tá pronto. Então, aqui, tá pronta a coelhinha. Bom, gente, então, é isso. Fica aí a opção de mais um bichinho pra você fazer a sua naninha de bebê, tá? O molde eu vou tá deixando depois no link, tá? Nesse link abaixo do vídeo. Não vou tá pondo em seguida, porque eu tô com problema no computador, pra que vá o molde, tá? Mas, assim, que já tiver tudo certo aqui, eu já posto ele lá. No mais, eu vou tá postando o molde no grupo STK Artesanato. Bom, se você ainda não participa do grupo e quiser participar, é só enviar a solicitação. No grupo STK Artesanato, no Facebook. Bom, gente, é isso. Beijo! Fui!